E o Dia Nacional do Corpo de Bombeiros, comemorado no último dia 2 de julho, foi comemorado no dia 2 de julho e o apresentador do Jornal do Estado, Gilvan Fontes, aqui da TV Atalaia, foi convidado para representar a TV dos Sergipanos em uma ação realizada pelo Corpo de Bombeiros. E a nossa repórter Aline Aragão está lá ao vivo. Bom dia, Aline. Como é que está o clima por aí? O que vai acontecer durante essa ação? E de que maneira o apresentador da TV Atalaia, Gilvan Fontes, vai participar dessa ação em homenagem ao Dia Nacional do Corpo de Bombeiros? Muito bom dia, Tamiris França. E bom dia a você que assiste ao Sergipe no Abom. Era surpresa, né? Mas você já contou aí a cereja do bolo, que é o Gilvan. Mas daqui a pouquinho a gente conversa com ele. Primeiro eu vou falar com o comandante do Corpo de Bombeiros de Sergipe, o Coronel Mendes, que já está aqui ao meu lado, para falar sobre as ações desenvolvidas durante essa semana. Tamiris, como você falou, que comemora e que celebra o Dia Nacional do Bombeiro, que foi no dia 2, mas em muitas atividades, não só aqui em Aracaju, mas também no interior do estado. Muito bom dia. Bom dia. Realmente é uma semana definida como Semana Nacional de Prevenção, o qual está inserido o Dia Nacional do Bombeiro. E nós fazemos anualmente uma semana com bastante atividades para poder, acima de tudo, conscientizar a população da necessidade de prevenção. Então tivemos na segunda-feira já um simulado realizado no shopping aqui de Aracaju. Tivemos ontem atividade técnica, fiscalizações orientativas em todas as cidades que nós possuímos unidade do Corpo Bombeiros. Hoje teremos um dia bastante especial. Convidamos algumas personalidades que têm contribuído com a instituição para poder ter um dia de bombeiro, conhecer mais de perto a instituição com a qual eles têm prestado relevantes serviços. Amanhã nós teremos uma atividade recreativa em um clube social com a família, com os bombeiros e seus familiares, para poder estreitar cada vez mais a relação institucional. E na sexta-feira encerraremos com a formatura militar, onde entregaremos medalhas. Inclusive teremos a presença do general comandante militar do Nordeste, o general Moura. Então é uma semana bastante intensa, que acima de tudo, além de comemorar essa data importante do Dia Nacional do Bombeiro, é chamar a atenção da sociedade para melhor cuidar e ter segurança contra incêndio e pânico. Pois é, e essas personalidades, como o senhor explicou, uma semana aí cheia, com programação extensa, falando sobre as ações desenvolvidas pelo Corpo de Bombeiros, levando também conscientização para as pessoas sobre esse trabalho importantíssimo realizado pelo Corpo de Bombeiros. Mas durante esse dia de homenagens aqui no quartel, essas cinco personalidades vão participar e vão ter um dia de bombeiro. Quais as aventuras que elas vão passar, vão se arriscar aqui? Que pese que seria, e deve ser surpresa, mas o Gilvan está ali distraído, mas eles terão aqui experiência de combate a incêndio, terão experiência aqui de salvamento em altura, descer, não acorda. Teremos aqui também a questão do resgate veicular, pessoas que são vítimas de acidentes de veículo. E teremos também a parte aquática, que eles verão a demonstração aqui no clube próximo, de um resgate feito por bombeiro de uma pessoa se afogando. Então será bastante interessante, tenho certeza que todo mundo tem ideia do que é, mas eles irão viver isso hoje pessoalmente. Muito obrigada pelas suas informações, eu vou conversar agora com o Gilvan, porque eu quero saber, viu, Tamires? Olha, vou pedir para o Sérgio mostrar, o pessoal está amarrando ali já a tirolesa, e eu quero saber se o Gilvan Fontes, nosso querido Gilvan, chega para cá, Gilvan, vai ter coragem. Ele já está aqui com o capacete, mas daqui a pouquinho ele vai vestir toda aquela roupa que está ali no chão, os equipamentos de proteção, roupa de aproximação utilizada pelos bombeiros durante o combate a incêndio, durante os seus combates na rua. E eu quero saber, Gilvan, se você vai ter coragem de subir. Olha a altura, é ali, eu já me arrisquei, em outra oportunidade aqui eu já desci. E eu digo, viu, o difícil é passar daquela escadinha. Bom dia, Gilvan. Bom dia, bom dia Tamires, bom dia a todos os ouvintes, todos os telespectadores, bom dia Aline. Olha, coragem, eu vou dizer para você a verdade, não tenho não, sabe? Mas com a ajuda dos meus amigos bombeiros aqui a gente vai, né? Porque o mais difícil é subir, a descida é mais fácil, não tem problema nenhum. Passar daquela escadinha não é tão fácil, não. Como é que você recebe essa homenagem, Gilvan? Ó, eu recebo essa homenagem em nome da TV Atalaia, aqui do comando do Corpo de Bombeiros, com muito carinho, certo? Com muita amizade, eu tenho certeza absoluta que o Corpo de Bombeiros e a TV Atalaia, o sistema Atalaia de comunicação, estão sempre unidos, a TV Atalaia está lá divulgando as ações do Corpo de Bombeiros e vice-versa. Então, neste dia, o dia do Corpo do Bombeiro foi dia 2, mas esta semana está cheia de atividades, tanto aqui como fora daqui também. Então, a gente recebe essa homenagem com muito carinho, com muito gosto, né? E eu queria aqui parabenizar a todos os bombeiros de Sergipe, né? Que Deus ajude a todos eles e que, claro e evidente, que os bombeiros também nos ajudem nas horas mais difíceis porque a população passa, né? Muito obrigada, Gilvan. Parabéns pela homenagem. Ó, mas eu vou ficar aqui, viu, Tamiris? Eu quero ter certeza das aventuras que ele vai fazer aqui, se ele vai subir ali naquela altura toda e descer da tirolesa, viu, Tamiris? Ah, eu vou ficar aqui na curiosidade, então, lembrando que a reportagem completa, Aline Aragão, traz no decorrer da nossa programação do jornalismo. Parabéns ao Gilvan Fontes, apresentador ícone do jornalismo sergipano, aqui representando a TV Atalá Record TV, a TV dos sergipanos.